Oi, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente gosta bastante que a gente, de vez em quando você vê a gente falando, que é o que? Movimento central Hoje a gente vai falar sobre o movimento central de 3 peças Por quê? A gente fez um vídeo sobre dicas de como comprar as buys mais baratas Eu falei sobre o movimento central de 3 peças É um upgrade que normalmente vale a pena fazer quando você está com um desse para um selado Vou mostrar aqui o que é o movimento central de 3 peças Vou mostrar o que é selado E vou mostrar algumas diferenças entre eles E o porquê você deveria ou não fazer esse upgrade Mas na verdade eu só vou falar o porquê você deveria, tá bom? Aqui é o movimento central de 3 peças Por que a gente chama ele desse jeito? Bom, ele é autoexplicativo, gente Ele tem o que? 3 peças 1, 2, 3 2 bacias Elas estão no colar de esfera E aqui o eixo Por que que eu não acho o movimento central tão interessante? Bom, ele funciona, ele é uma tecnologia que funciona em várias bicicletas É que o que acontece? Ele não tem nada aqui segurando A gente trava a nossa bicicleta ali na caixaria do movimento central E ele fica aqui, ó Só com essas 3 pecinhas O que acontece? Por não ter nada aqui, nada tipo mais Tipo esse corpinho selando ele aqui Ele torce mais, né? Ou seja, ele é mais frágil pra torção E a gente tá falando sobre a sua transmissão Ou seja, na transmissão você faz o que? Força Então quando você faz força, você quer o que? Uma coisa rígida, né? Pra o que? Pra aproveitar melhor esse esforço que você tá fazendo na pedalada E pra perder menos, né? Energia nessas torções Sem contar que com essas torções Muitas vezes o tempo de vida útil desses movimentos centrais É muito mais baixo do que alguns outros que são mais rígidos, tá bom? Movimento central de 3 peças Funciona, tá gente? Não tô falando que ele não funciona Que sua bicicleta não vai girar direito Essas coisas Tô falando que como tecnologia ela não é a mais bem desenvolvida Ela é o que? A mais acessível Bom, aqui o contraponto é o movimento central De ponta quadrada Selado Seladinho porque, ó Aqui, ó Bem autoexplicativo Aqui tem dois rolamentos Só que ele tá tipo num corpo Num corpinho fechadinho aqui, ó Corpo fechado, ó Bom Com isso Você vê que ele torce bem menos, né? Ele é muito mais rígido Essa rigidez, ela é interessante pra transmissão, né? De energia na pedalada Ou seja Sempre quando você tá pedalando Você quer o que? Provavelmente ir pra frente, né? Quanto menos energia você gastar no meio do caminho O que? Melhor Então se ele é selado Vai haver o que? Menos dispersão de energia Porque esse aqui torce Então é um upgrade bacana Ainda porque Bem comum mesmo Esses movimentos selados Desde o mais básico Eles teriam tempo de vida útil Muito superior aos de três peças, tá bom, gente? Então é um upgrade bacana De você fazer aqui Em relação ao movimento central de três peças E ir pra um seladinho Aqui eu tô mostrando um de Uma qualidade bastante bacana Bem boa mesmo, tá? Não precisa ser tudo isso Mas Só de você ter um seladinho Você já vai Tipo Ter um tempo de vida útil Maior do componente E uma transmissão melhor Da sua energia de pedalada Se você gostou desse vídeo É só dar uma curtida E se você tá gostando Dos nossos vídeos Tutoriais E explicações É só se inscrever no nosso canal Toda sexta-feira A gente só vê um vídeo novo Pra vocês Tchau Tchau